Se tem churrasco, tem a serécia do DM Estou! Coscobacd.com Arro, paixão Fala simião Oh, não Só foi amor na cama Arro, paixão Desliga e vou te adormir Oh, não Melhor é vir aqui Porque você me liga e não fala nada Ouço as batidas do seu coração Estamos sozinhos em plena madrugada Sei que é você pela respiração Coscobacd é sucesso Coscobacd.com Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tô falando sério, não Te quero um só mais uma vez Arro, paixão Fala que me ama Oh, não Só foi amor na cama Amor, paixão Desliga e vou te adormir Oh, não Melhor é vir aqui Flora Brás Produtos naturais Tamo junto Pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tô falando sério Tô falando sério Solta a voz e canta Fala Coscobacd.com Amor, paixão Fala que me ama Oh, não Só foi amor na cama Amor, paixão Desliga e vou te adormir Oh, não Melhor é vir aqui A seressa do DM A rocha no V Pra tomar cachaça A equipe da sofrência chegou Meu parceiro GD Produções De Juazeiro, Bahia Cosivaldo Vitória da Conquista Tamo junto Tô Lavei meu rosto nas águas chagadas da pia Coscobacd.com Leão do dia Deus abençoe nós A nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Dei um beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão Coscobacd.com A vida é boa Sofé 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 Pegue sua cachaça e sofra com essa canção, meu Hoje eu levantei da cama Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Dei um beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é boa Não precisa de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprarme O leite das crianças O morte da mulher O resto é Sofé 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 Eu só preciso de um dinheiro pra comprarme O leite das crianças O morte da mulher O o resto é Sofé 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 E eu aqui sozinho não passo a saudade da morena Coração doeu, mandei mensagem, eu te amo, respondeu que pena Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não soube na garuba do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu, não tinha casa fazenda nem dinheiro O meu pai pra casar com você, ele falou que não aceitava vaqueiro Vem amor, vem pro seu vaqueiro, que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro, que é pra gente fazer Vem amor, vem pro seu vaqueiro, que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro, que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro, que é pra gente fazer Te entreguei minha vida, confiei e deixei em suas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi por a ilusão Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser mulher de momento Me enganou ainda mais, brincou Pegue sua caixa, vá Porque Coscoma Cedês é sucesso Mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí Quando chego na rua, eu abro essa porta Eu sinto teu cheiro quando o rosto me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Porque Pegue sua caixaça E sofra, meu filho Deve de virada Arrocha É Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser mulher de momento Me enganou ainda mais, brincou com o meu sentimento Porque Agir assim Mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí Quando chego na rua, eu abro essa porta Eu sinto teu cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Coscoma Cedês, o Moral de Aiguara Essa é da boa A galera do Boteco do Braz Meu parceiro Marcelinho Multimilhas Tão junto Se tem churrasco, tem seressa do DM Estoura Coscoma Cedês É sucesso Aqui no meu quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você Pensou em mim Quando me deixou aqui Uma e quinze da manhã Tomando meu isque Pensando em ti Esperando amanhecer A esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Feliz Em fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu isque de novo Aqui no meu quarto Tô sozinho com a solidão Imaginando se você Pensou em mim Quando me deixou aqui Quando me deixou aqui Comigo aqui no meu isque de novo Comigo aqui no meu isque de novo Comigo aqui no meu isque de novo Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Feliz Um sentimento Caique, um sentimento Arroja Sentimento adormecido Dois 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 amantes mal vividos Três Envolvidos na história Coscoba cediz Coscoba cediz Tá no quarto Nós dois te amando No seu celular Cinco mensagens E ele tá te ligando Querendo saber onde você tá Já faz duas horas que você dormiu E não disse para onde foi Ele ainda não está sabendo Que já viram Que já viram boi E se eu te ligar de madrugada Deixa esse boi aí Me ama primeiro E deixa ele pra depois E se eu te ligar de madrugada Deixa esse boi aí na mão Eu tô chegando Pra te armar Manda localização Oh maravilha Quero convidar Meus baninhos Pertinho e Ivan Pra cantar com ele Deixa com nós David Miranda Apaixona, apaixona, apaixona Menino Vai Um Sentimento adormecido Dois Dois amantes mal vividos Três Envolvidos na história Mas o que é que eu faço agora? Olha no quarto Nós dois te amando No seu celular Cinco mensagens E ele tá te ligando Querendo saber Onde você tá E já faz duas horas Que você sumiu E não disse Para onde foi Ele ainda não está Sabendo que já virou boi E se eu te ligar de madrugada Deixa ele o seu boi Me ama primeiro E deixa ele pra depois Deixa eu te ligar de madrugada Deixa esse boi aí na mão Eu tô chegando pra te amar Manda localização Deixa eu te ligar de madrugada Deixa eu te ligar de madrugada Deixa eu te ligar de madrugada Se tem churrasco Se tem churrasco Tem seresta E se eu te ligar de madrugada 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 As vinte e duas Ela sai de madrugada Coscoba CDs Ela já tá na barrada À zero hora Ela já zerou duas garrafas Tiraram a dor de sua boca Tão querendo tirar sua roupa Pro seu azar Vontade é muita Coragem é boca 4 da manhã Cê pega o ver Coscoba CDs É sucesso Com um salto na mão Corpo seco no outro Toda descavelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada 4 da manhã Cê pega o ver Com a cara de ouro Com um salto na mão Corpo seco no outro Toda descavelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Meu parceiro Gil Fernandes Ô meu parceiro David Miranda Estoura mesmo Responsável da sua sofrência Jovem Serécio Rasco É um prazer A rocha Dias de três Ela já tá na balada À zero horas Ela já zerou duas garrafas Tiraram o batom da sua boca Tão querendo arrancar sua roupa Pro seu azar Vontade é muita Coragem é boca Quarto da manhã Cê pega o ver com cara de choro Com um salto na mão Corpo seco no outro Vontade escabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Quarto da manhã Cê pega o ver com cara de choro Com um salto na mão Corpo seco no outro Vontade escabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar Me voltando arrasada Coscoba cê diz 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 Arruma B.O. pro coração Se eu vou fuder Eu me fuder Meu Deus não quer nem saber Se vai amar ou não Deixa eu aí me machucar Arruma B.O. pro coração Se eu vou fuder Eu me fuder Meu Deus não quer nem saber Meu Deus não quer nem saber Se vai amar ou não Se vai amar ou não A galera do Paredão Patolino Paredão Lorde Paredão Abusada Tamo junto História nóis meu filho Começou vai terminar Assim deu tem que apagar Assim melhor tem que enxugar A gente se usa ao contrário É falha o certo Depois que me acostuma No errado Deixa eu aí me machucar Arruma B.O. pro coração Se eu vou fuder Eu me fuder Meu Deus não quer nem saber Se vai amar ou não Deixa eu aí me machucar Arruma B.O. pro coração Se eu vou fuder Eu me fuder Meu Deus não quer nem saber Se vai amar ou não Se vai amar ou não Estou Estou Meu parceiro Tali Cedes No meu pensamento No meu pensamento E no meu viver Já invadiu a minha vida Já me dominou Eu nem queria Não consigo Meu amor Sem você Sem você Eu sei quero te ver Mas me faltou coragem Pra te falar O quanto eu amo Você Sem você Sem você não posso respirar Sem você É que eu te amo tanto A minha vida é te amar Sei que não vou conseguir Não sei o que fazer Nem pra onde ir Amo você Quero você Amo você Quero você Não posso mais viver Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você E se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você Outro diz esqueça E se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você Outro diz esqueça Mas acontece que meu coração Não é de papel A chuva morre E as palavras se apagam A minha mente vira como um carrocél Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentativas em vão Tentativas em vão É como um movimento respirar É como querer apagar A chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar A chama de um vulcão Marcelo Paredão do surf Tamo junto Pra tomar cachaça Mas acontece que meu coração Não é de papel A chuva morre E as palavras se apagam A minha mente gira como um carrossel Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Como vou viver sem respirar Como querer apagar A chama de um vulcão Tentativas em vão Pra ter alguém Parecer do seu sapato Nem viu roa Tá Então tá Então explica essa foto Pessoa Calou Porque a língua tem Poupa Travou Porque você não muda Sempre a mesma história Que sejou Pra cima de mim Será que eu tenho Cara de idiota Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapinha Algo de carrinho Mas seu fetiche Pegue sua cachaça E cante comigo vai Sou da voz E já vi Cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já vi Cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Alcione Paredão Vale o terrorista Paredão Absolut Toca a Seresta do DM Calou Porque a língua tem Poupa Travou Porque você não muda Sempre a mesma história Que sejou Pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida, gente que gosta de tapa em algo de carinho Mas seu fetiche é tragui E se gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Estoura meu filho Estourou, dele de mirada Pra tomar cachaça até o dia amanhecer Estoura Pra tomar cachaça Fernando Chesco Vai David Miranda é o nome da fera Estoura É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Demais Vai Você foi pra mim A coisa mais bonita E me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu E tanta insegurança me deixou adeus Coscoba ZDs é sucesso Amei você Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém lhe deu Ninguém, ninguém Você não acredita Mas nós é fiel Você é Fiel Amei Você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida A vida continua Na pegada Vai E no brilho de uma pedra falsa Dei amor aqui no meu dia Coscoba ZDs Moral de aí fora O que eu seguia na joia rara Era bijuteria Vai Nas mentiras, nas palavras doces Me calou no seu olhar tão frio Na beleza do seu rosto esconde Um coração vazio Um vazio Um vazio Alê gente Obrigado Vai Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Coscoba ZDs É sucesso Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E cara Numa boa É o que? Como se meu coração Fosse feito de aço Pedi pra esquecer Os beijos e abraço E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página De amigos É o que? Como é que eu posso ser amigo De alguém Coscoba ZDs Coscoba ZDs Se ainda existe aqui comigo Tudo dela Eu nem sei Não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ainda vive em mim Coscoba ZDs 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 Coscoba ZDs